Olá, tudo bem com você? Está começando a partir de agora a sua vitrine de imóveis de Maringá e região. Bom, para você que quer alugar um imóvel em uma excelente localização ou até mesmo comprar aquele imóvel e realizar o sonho da casa própria ou ainda para você que quer abrir um negócio. Bom, no programa de hoje eu tenho ótimas oportunidades para vocês. Então fiquem ligadinhos que o Ban de Imóveis só está começando. E para começar muito bem o Ban de Imóveis de hoje, olha só que excelente oportunidade em uma ótima localização. Veja só. A Venda Apartamento, localizado em um dos bairros que mais cresce em Maringá, na Zona 7. O imóvel é de frente. Está no sétimo andar do edifício Marcos Herald, na Rua Marechal Deodoro, próximo de vários comércios. Possui uma suíte e dois quartos. Banheiro social, sala de TV integrada com a sala de jantar, cozinha planejada, dependência de empregada e vaga de garagem. Área total com mais de 114 metros quadrados e área privativa com mais de 95 metros quadrados. O valor é especial e aceita, na negociação, apartamento de maior valor em Balneário Camboriú. Agende agora mesmo uma visita com um dos corretores da Imobiliária Sandri. 3224-5632 ou 9-9101-0944. Chegou a oportunidade que você tanto esperava, de construir a sua casa do seu jeito para você morar, ou até mesmo para investimento. Bom, eu vou mostrar para vocês agora um grande empreendimento. O Jardim Gambini, bem localizado aqui em Maringá. Na Avenida Joaquim Duarte Muleirinho, entre a Avenida Nildo Ribeiro da Rocha e Contoro no Sul. Ao lado do Jardim Itália, próximo da Unique, o mais novo centro médico de Maringá. Pertinho de escolas, supermercados e a 5 minutos do centro da cidade. Lotes comerciais e residenciais a partir de 300 metros quadrados. O Jardim Gambini conta com infraestrutura completa e monitoramento 24 horas por câmeras. Está pronto e liberado para construir. E ainda tem terrenos liberados para verticalização. As condições de pagamento são especiais. Você pode financiar seu terreno e também financiar a sua construção. É muito fácil. E como a Thaisa disse, você pode fazer a aquisição desse terreno financiado, tanto só o terreno, como também a aquisição do terreno mais a construção. Financiamento não é, como você já aprendeu aí com seus pais, uma linha de crédito que é uma dívida, que se torna um peso na sua vida. Financiamento é uma linha, é uma oportunidade para você fazer negócios. Com ele você vai conseguir construir o imóvel dos seus sonhos, usando o dinheiro do banco e podendo com isso ter um retorno de investimento depois. Ou o seu próprio imóvel para você residir, para você morar do jeito que você queria. Melhor do que você procurar por aí um imóvel pronto, que não atenda as suas expectativas de moradia. E lembrando que financiamento é a linha de crédito hoje mais barata para a pessoa física do mercado. Eu garanto para você. Escolha o seu terreno aí e nos procure. Então venha e realize agora mesmo o sonho da casa própria. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 99972-2444 ou 3034-8835. A Imobiliária Sandri tem uma ótima oportunidade para você que está procurando casa para locação. Essa casa está em uma ótima localização de Maringá, na rua Pioneiro João Perim, Parque Tarumã. Está próxima de diversos comércios e de fácil acesso a outros bairros da cidade. O imóvel conta com sala, cozinha, três quartos e um ótimo espaço externo. Além de grades de segurança. O valor da locação é de R$ 1.200. Entre em contato agora mesmo com a equipe da Imobiliária Sandri para mais informações. Uma grande festa marcou o lançamento de um grande empreendimento aqui em Maringá. O Lê Parque. Esse é o primeiro empreendimento do grupo CCK aqui em Maringá. Com vendas exclusivas da Ingavili. Hoje está aqui lançando, tem o decorado aqui para as pessoas poderem ver como vai ficar. É uma realização realmente. O Lê Parque, ele tem algumas características que empreendimentos, apartamentos desse tamanho, não tem. Eles se preocupam com alguns detalhes da qualidade mesmo de vida, da entrega. Você viu o decorado, viu como é bonito as coisas que eles estão entregando. Então, é assim, eu estou muito feliz, muito otimista. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso de venda. A gente pensou no Lê Parque exatamente como um apartamento que pudesse acolher muito fortemente a família. A maneira como ele foi pensado, idealizado, tanto juntamente com a área de lazer, consegue muito bem acolher e atender uma família de dois, três filhos, né? Porque nós temos três dormitórios, sendo uma suíte. Então, é um apartamento completo. A gente vem com a certeza de que estamos fazendo certo. É um projeto bem pensado, no lugar correto, ele só pode ser sucesso. Você também pode assistir o nosso programa nas nossas redes sociais, no YouTube ou no Face. Siga a gente também no Instagram, arroba TV Maringá. Bom, meu recadinho agora também é para você que tem um imóvel para vender ou alugar. Anuncia aqui com a gente. Você fará um ótimo negócio anunciando no Banco de Imóveis. 9-9989-0055 ou 9-91-14-60-01. Bom, e agora nós vamos para uma próxima oportunidade. Venha conhecer e se encantar com um dos maiores condomínios de Porto Rico. Mirante do Rio Paraná. Localizado em um dos melhores pontos de Porto Rico, as margens do Rio Paraná. Com lotes a partir de 450 metros quadrados e infraestrutura completa. Além de trapiche, pir, rampa náutica exclusiva, estacionamento rotativo para barcos e poço de gasolina. E ainda, segurança e portaria 24 horas. O Mirante do Rio Paraná possui uma ampla área de lazer, com piscina infantil e adulto com bar molhado. Últimas unidades. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 9-914-749-56 ou 9992-7224. Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um Pedro Granado Imóveis na TV. Como eu prometi para vocês, hoje estou em outro apartamento decorado. Nessa nova série de apartamentos decorados, mobiliados, totalmente equipados. Que a Pedro Granado traz para você. Estou aqui no apartamento 1201, no Epic Tower. Então, no programa anterior vocês conheceram o apartamento 1801. lindo e eu quero que vocês até comparem com esse e me falem depois o que vocês acharam. Esse é um apartamento que, apesar de ser no mesmo edifício, vocês podem notar que ele é totalmente diferente. Essa é uma das vantagens da Constituição Futuro. Você consegue personalizar. A gente tem aqui uma estante super legal, tá? Que ela serve como uma divisão entre os ambientes da sala de TV, né? Para as famílias estarem mais confortáveis na sala de TV. E aqui a gente tem uma mesa de jantar, uma sala de jantar muito mais imponente. Lembra do outro apartamento? Era uma mesa colocada um pouco mais aqui no canto. Então, aqui já é uma mesa mais sofisticada, né? E aqui a gente tem uma cozinha gourmet. E a grande diferença é que aqui nós disponibilizamos uma churrasqueira a gás. É uma charbroil. Super legal. Olha lá. Já ligou? Você já começa a fazer o teu churrasco. Aqui, completando a cozinha do dia a dia, né? A gente tem um fogão muito legal. A moda antiga, né? Com um forno grande. Todos os armários. Todas essas paredes que estão todas com essa madeira ou esse próprio painel. Todos da marca Todeskine. Foi uma parceira nossa nesse empreendimento. E aqui a gente tem o hall, ó. E aqui a gente já tá nessa sala de TV super gostosa, agradável. Você vê que os apartamentos, eles estão decorados com móveis de grandes marcas nacionais, sofás da Sentry. Tem muito móvel de marca de luxo. Aqui no corredor, ó, a gente tem aqui um roupeiro, um maleiro, tá quadro de automação. Qual é a principal diferença deste apartamento pro 1.801? É que aqui nós temos apenas duas suítes. Lembrando que o Epic tem 177 metros de área privativa com três vagas de garagem. Outra coisa, a exclusividade de ser um apartamento por andar. A gente não tem vizinho. Então você tem visão 360 graus e o conforto de você tá num único apartamento por andar. Olha só aqui, a gente tem uma suíte. E aqui a gente tem, ó, a entrada da suíte do casal. Essa suíte, gente, na verdade é a incorporação de duas suítes. Então a gente tem esse é o banheiro. Tá até em fase aqui de finalização do apartamento ou de metais. A gente tem o banheiro da mulher. Aqui a gente tem o quarto do casal. E aqui a continuação dessa suíte é esse closet super confortável. E aqui o banheiro do senhor. Banheiro do homem, banheiro da esposa. Vou mostrar pra vocês os detalhes, ó. Olha o detalhe da fechadura. Olha o acabamento, né, que o Epic Tower traz pra vocês ali, a saída pra aspiração central. Espero que vocês tenham gostado. Procure a P do Granado e vejo você nas nossas redes sociais. No Teo Granado ou na P do Granado Imóveis. E você vai acompanhar todos esses vídeos atualizados pra que você fique por dentro de tudo que está acontecendo no mercado imobiliário de Maringá. Grande abraço. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E te espero no próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho